O homenageado é o Edson Chaves Pessoa. O homenageado é uma massa feliz ao longo dos 28 anos, trabalhando no universo. Atualmente, a gerente de vendas, trabalha na empresa e o peito de campo grande. Damos a fazer a entrega de suas homenagens, a vereadora, a primeira Cida Amaral. O homenageado é o Edson Chaves Pessoa. O homenageado é o Márcio Oliveira de Santos. O homenageado é o Edson Chaves Pessoa. O editor de Félix Pessoa Móvel, editor de Félix Pessoa, o editor de Félix Pessoa e o editor de Félix Pessoa, o editor de Félix Pessoa e o editor de Félix Pessoa, com uma história de amor e dedicação aos clientes, tanto que hoje tem muitos amigos, de acordo com seus clientes. O homenageado é o Alva Alves Loureiro Motti. Vendedora de produtos alimentícios, como salgados, café, pessoa extremamente carismática e carinhosa, que presta um excelente atendimento aos filhos, inspirando o mês, rastros apetitos. Faz a entrega de suas homenagens ao com o editor João César Padiloso. Homenageado Paulo César Lulaço Garcia A honra do vereador da Avenida Agência do Sul Com licenciadores e escritadores de serviços desde 2014 Até os dias atuais Homenageado Paulo César Lulaço Garcia